Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tayo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é um dia que antecede o evento da Equipe Rocket. Vamos ter um dia 24 de novembro das 11 da manhã às 3 horas da tarde, um evento onde vai acontecer uma invasão da Equipe Rocket. Infelizmente que a gente não consegue ainda mudar o evento aqui na Hora do Brasil. Estamos tentando, continuaremos lutando contra isso, mas infelizmente até agora não temos a mudança. O que vai acontecer? Os recrutas vão pegar todos os Pokestops e vão aparecer em todos eles durante esse horário. Então vai ser bastante coisa, tanto para você aí pegar uma batalha, conseguir o Pokémon Shadow Bomb e também aumentar a sua quantidade de badge, a sua medalha de Equipe Rocket. Outra coisa também, tarefas exclusivas de pesquisa de campo criadas pelo professor Willow para nos ajudar a reunir mais informações sobre a Equipe Rocket. Vamos ver que tipo de quest especial a gente vai ver sobre isso. Nossa missão vai ser lutar contra os recrutos da Equipe Rocket, depois encontrar os líderes. E completando essa pesquisa especial, a gente vai rapidamente direto para o Giovanni com o segundo encontro com o Giovanni ainda nesse mês de novembro. A gente sabe que esse evento com o Giovanni vai ser mensal. É muito provável que o Giovanni continue vindo com o Articuno. Então a gente vai montar um guia para vocês se darem bem e ficarem tranquilos para derrotar o Giovanni, beleza? Se você já puder deixar um gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai ajudar todo mundo a se dar bem nesse evento e nos próximos quem sabe. É muito importante você lembrar o seguinte galera, se você sabe as fraquezas de cada Pokémon que vai aparecer, você consegue montar um time pelo menos super eficaz. Vou tentar trazer aqui um time que todo mundo consiga montar. Eu sei que muita gente não tem lendário, então vou tentar montar um time mais abrangente. Se você quiser saber como que faz para derrotar os líderes da equipe Rocket, Cliff, Arlo e Sierra, eu já fiz um vídeo sobre isso. Basta você clicar no card, confira e tem tudo explicadinho por lá. Hoje vai ser somente do Giovanni. Como eu disse para vocês anteriormente, se vocês souberem qual é a fraqueza de cada Pokémon que aparece, vai ser muito bom, assim você já não precisa pensar tanto no que colocar. A gente que disponibilizou uma tabela bem legal do que cada Pokémon é fraco e do que cada Pokémon é forte. Porém, vale uma ressalva. Essa tabela não vai funcionar em questão de Pokémon com imunidade. Como assim? Bom, se a gente abrir ela aqui, vocês podem ver que Pokémon do tipo normal, que é o primeiro ali da fileira lá embaixo, não consegue dar dano em Pokémon tipo fantasma. E vice-versa. Só que no Pokémon GO não existe isso. Ele vai dar um dano, porém, vai ser um dano pequeno. Ok? Já nos jogos da franquia, esse exemplo, por exemplo, o Pokémon tem imunidade. Então, é bem legal você dar uma olhadinha. Por exemplo, vamos fazer aqui o exemplo do Pokémon do tipo fogo. Ele atacando, ele é fraco contra quem? Bom, fogo atacando contra fogo, ele é fraco contra ele mesmo. Assim como atacando contra água. No caso, se ele estiver atacando contra planta, ele vai dar super eficaz. Atacando contra gelê, ele dá super eficaz. Bug também. Mas aí também tem outras desvantagens, como atacando contra pedra e dragão. E por último, ele tem a vantagem contra o metal. Todos os espaços em brancos, quer dizer que ele vai dar um ataque neutro. Não vai ser nem efetivo, nem não eficaz. Então, tá aí pra vocês saberem. Então, é bem legal, bem interessante, pra vocês poderem estudar e entender um pouquinho mais. A gente depois pode trazer um vídeo bem mais explicativo sobre isso, pra vocês poderem decorar tranquilamente. Vamos lá. Qual que é o time do Giovanni atualmente? Eu digo atualmente porque ele vai mudar no futuro. Então, estamos no dia 23 de novembro de 2019. O primeiro Pokémon que ele está trazendo é o Persian. Shadow Persian. O Persian é do tipo normal. E a única fraqueza que um Pokémon do tipo normal tem é contra um Pokémon do tipo lutador. Você pode utilizar qualquer Pokémon do tipo lutador. Seja o Machamp, Haryama, até mesmo o nosso Heracross. Todos eles têm ataque super efetivo. É claro que tem um que vai ser melhor que o outro. Por exemplo, o Machamp, por ele ter o Dynamic Punch, soco dinâmico, ele tem duas barrinhas. Então, ele carrega muito mais rápido que, por exemplo, o contra-atacar do nosso Heracross. Então, como o objetivo é sempre você quebrar os escudos o mais rápido possível, então, Machamp ou Haryama, que também tem um ataque soco dinâmico, vai te ajudar a dar mais rápido o ataque carregado. Então, é claro que eu sugiro que vocês coloquem esses dois Pokémon. Aí você me pergunta, mas se você tiver um Lucario? Bom, se você tiver um Lucario, é interessante utilizar ele sim. Ele não tem tanta durabilidade da batalha, ele vai tomar poucas porradas e vai morrer, porém, ele carrega o seu ataque carregado demais de rápido. É muito mais rápido que, por exemplo, o do Machamp. Então, se você quiser quebrar bem rapidamente os escudos, vai ser bom, mas fique ciente que ele vai morrer um pouquinho mais rápido. Mas, temos as opções. Machamp, Haryama, o próprio Heracross, e também o Lucario. Nos melhores do caso, eu utilizaria Machamp ou Lucario, que você pode derrotar o Shadow Persian numa boa. Agora, a segunda opção, temos três Pokémon. Doogedrill, nosso Hipopótamo, e também o Raidon. Qual que é a semelhança entre esses três Pokémon? Eles são Pokémon do tipo terrestre. E o tipo terrestre tem algumas fraquezas. Vamos lá. Se a gente olhar a coluna daquela própria Niantic que trouxe, que é somente de defesa do Pokémon do tipo terrestre, a gente consegue ver o seguinte, que ele tem fraqueza contra água, planta, gelo, e só. Então, são três tipos de Pokémon que você pode utilizar contra Pokémon do tipo terrestre. Água, planta, e gelo. Eu, na minha singela opinião, colocaria, se fosse um Pokémon do tipo água, colocar aí o Swampert. Swampert vem com ataque da comunidade Hidrocanhão, muito forte, carrega muito rápido, então você vai conseguir derrotar mais tranquilamente. A Tiger não tem um Swampert, não tem problema. Você pode utilizar outro Pokémon, pode utilizar, por exemplo, Blastoise. Blastoise também é bom no PVP, ele faz um alto dano, também com ataque carregado Hidrocanhão, que é show de bola. Ah, mas eu quero, de repente, utilizar um Pokémon do tipo planta. Bom, não tem problema. Você pode utilizar Venossar. Venossar é um ótimo Pokémon também para você utilizar com PVP, também com ataque da comunidade Planta Mortal. Então aí você já tem três opções, tanto no de água, como também no de planta. Se no caso você gostaria de utilizar um Pokémon do tipo gelo, aí eu aconselho a vocês utilizarem Mammuzwine. Mammuzwine com ataque Avalanche também é bastante eficaz. Eu mesmo já utilizei bastante. Se você conseguir quebrar os dois primeiros shields já na primeira batalha contra o Persian, no segunda batalha vai ser bem mais tranquilo e você vai derrotar facilmente qualquer um desses três Pokémon. Beleza? Então tá aí pelo menos um Pokémon de cada para vocês poderem escolher na hora desses Pokémon do tipo terrestre. E por último, temos o nosso Shadow Articuno. Articuno é do tipo voador e do tipo gelo. Ele tem quatro vezes fraqueza contra Pokémon do tipo pedra, então não faz sentido você não utilizar algum Pokémon que tenha ataque do tipo pedra ou que seja do tipo pedra para você derrotar o Articuno. Portanto, você pode utilizar o Tiranitar com ataque derrubada, que é ataque de comunidade, e gume de pedra. A Tigeria não tem o ataque derrubada. Bom, não vacila. Já fiz um guia para você se dar super bem agora no dia da comunidade de dezembro. Então clica no card para você ter o seu Tiranitar. Se não, utilize de repente o Rhyperior. Está aparecendo bastante o Rhyhorn agora durante evento de super eficácia. Você pode encontrar e evoluir o Rhyperior com ataques do tipo pedra. Ou, se você de repente não tem eles, aí você busca outro Pokémon que também tem ataque do tipo pedra. Você pode dar sua sugestão aqui embaixo nos comentários. E como forma de exemplo, vou mostrar para vocês aqui um treinador que derrotou o Giovanni. E a gente vai ver junto que ele não colocou todos os Pokémon super eficazes, mas dá para derrotar assim mesmo, beleza? Então vamos lá. Ele escolheu os Pokémon Machamp, Glaceon e Mewtwo. Bom, Glaceon é bom contra os Pokémon do tipo Terrestre que a gente já falou para vocês anteriormente. Mewtwo, vamos ver com qual ataque ele está vindo aí, mas ele está usando mais o Mewtwo mais forte como DPS, beleza? Vamos lá. Primeiro Pokémon vem o Pérsia. Então, vamos ver como que o Machamp se comporta, né? Olha só, ele está com os dois ataques Dynamic Punch e Close Combat. Beleza, bloqueou o primeiro ataque. Também vai bloquear o primeiro ataque. A vida do Machamp já está na metade, ó. Você está vendo que beleza, deu para ele conseguir o segundo ataque só para quebrar, não vai fazer uma diferença. E o Machamp sobreviveu à próxima batalha. Na sequência vem o Dog Drill. Aí ele consegue utilizar ainda mais um Dynamic Punch e consegue derrotar o Dog Drill ainda assim só com um Pokémon. Aí o Machamp acaba morrendo e aí ele vai utilizar quem? Glaceon. Está utilizando o Glaceon também com dois ataques do tipo Gelo. Bom, agora ele não tem realmente mais nenhum Shield, né? O tal do Giovanni. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar segurar, não efetivo, morre. E agora vem o Mewtwo que vai dar um ataque do tipo Psíquico, que assim, não é um ataque que tem extrema eficácia contra o Pokémon do tipo Gelo. Porém, como ele não tem mais escudo e o DPS dele é alto, deu para dar um dano suficiente para conseguir derrotar, mas quase assim mesmo ele perdeu. Então assim, galera, está aí para vocês um exemplo bem bacana para vocês poderem ter como ideia como que é uma batalha do Giovanni. Se você tiver um Machamp bacana, você consegue derrotar até os dois Pokémon, no caso você vier aí o Dugitril como o segundo Pokémon, beleza? Bom, galera, espero que essas dicas ajudem a você a derrotar facilmente o Giovanni e quem sabe conseguir aí um Shadow lendário próximo da perfeição. Tamo junto! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, me seguir aqui nas redes sociais e clicar neste vídeo daqui, ó. Clica lá, você ainda não viu esse? Só clicar e ver um vídeo atrás do outro. Tamo junto! Um grande abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!